Está no cerco e tu errado Só por vocês, assim Muito obrigado No baixo, Marinho Na bateria, Fernando Tamares Nos teclados, Pietro, Rui Almeida Nas guitarras, Sérgio Mendes Eu sou o Joel e o meu amigo Jorge Palma Obrigado, até sempre, Rock in Rio Muito obrigado Olê, olê, insalte vocês, insalte vocês Olê, olê, insalte vocês Rock in Rio a saltar, Manuel E aqui está algo E aí